A ideia hoje é a gente falar de, Matheus? Tem o que é de License Manager, tá da hora hoje, dá pra tirar bastante dúvida aí, hein? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de License Manager, eu trouxe essa imagem aqui bem legal, porque assim, muita gente vai lembrar aí de alguma situação parecida, né? A questão do True App, né? Geralmente as empresas anualmente têm que reportar um crescimento, ou seja, você tem um contrato com a Microsoft, você precisa monitorar e reportar ao final do ano tudo que você teve de crescimento de licenças com relação ao ano anterior, para esse ambiente estar compliance, né? E muitas vezes, esse processo é a toque de caixa, às vezes o seu gestor, ou, enfim, por motivos N, ou está comprometido com outras demandas, né? Por algum motivo isso só é lembrado ali em poucas semanas, né? Na verdade, também é costume do brasileiro, enfim, deixar um pouco para a última hora. E aí, só que aí sobra para quem, ou para o analista, ou especialista que seja, enfim, o responsável por isso, pelo licençamento, de fazer um report, né? Aí vem aquelas planilhas de Excel que você consulta coisa de tudo que é lado e roda script e PowerShell para coletar o que está ativo no quê, enfim. Então, isso aqui é uma coisa bem comum, eu mesmo já passei por isso, é uma coisa que a ferramenta tem um diferencial muito grande. Quando você tem um controle de, uma visão do seu licenciamento, além de você estar compliance e utilizar apenas o que você precisa, você consegue estar alinhado aí à questão de compliance diretamente com a Microsoft. Então, isso aqui é uma situação bem comum, que é o paralelo que o License Manager consegue nos, consegue ajudar, tá? Então, para quem não conhece, o License Manager até é uma ferramenta free dentro da plataforma da AWS, né? Onde você consegue emular os seus contratos, né? A gente vai falar um pouquinho, a gente, você consegue emular os seus contratos de o seu software, na Assurance, e aí a gente está falando não só de Microsoft agora, tá? A gente está falando de Microsoft, SAP, IBM, DB2, Oracle Database, você tem modalidades, serviços, que você consegue aplicar o seu modelo de licenciamento. Então, por exemplo, eu tenho licença comprada para, eu tenho uma quantidade de cores comprados para SQL, que isso vai se virar VCP ou na AWS. eu consigo aplicar regras com esse perfil, ou seja, para essa versão de SQL em específico, eu tenho X cores, aí eu consigo tomar ações. Por exemplo, se as minhas instâncias, se as minhas imagens, se alguém subir uma imagem de SQL ou uma quantidade de máquinas de SQL que ultrapassem esse limite, eu consigo controlar isso. De forma que, por exemplo, ou o administrador não consegue subir a instância, ou eu recebo uma notificação de que isso já excede o padrão que eu tenho contratado. Então, o AWS License Manager te ajuda a ter uma visão de licenciamento e te ajuda nesse trabalho de controlar o que você pode ou não pode usar dentro do seu contrato. Claro que é um trabalho de mapeamento. Como eu falei, ele embula, né? Você não imputa a sua chave de contrato dentro do License Manager, mas você imputa as quantidades que você é permissionado a utilizar. Então, por exemplo, falando de SQL e desses softwares que eu comentei, você importa as suas quantidades, geralmente por cores ou VCPUs, depende do produto, aí vai variar de acordo com o produto, você consegue importar essa característica para dentro do License Manager e monitorar isso. Então, é uma ferramenta aí bem bacana. E um detalhe interessante é, o License Manager você pode utilizar para monitorar tanto, para controlar esse fluxo, tanto na nuvem, na AWS, quanto no seu ambiente local. Aí, para o seu ambiente local, você precisa ter uma outra caixinha, que aí é para uma próxima discussão, mas é o Service Manager da AWS, que é o cara responsável por instalar o agente, você tem que ter um agente do Service Manager dentro da sua máquina, que é ele que vai fazer o processo de descoberta e popular no seu painel de licenciamento, as máquinas que você tem para que você possa aplicar as regras de licenciamento. Então, é uma ferramenta bem legal, que te ajuda, inclusive, para o ambiente on-premise. Se você já tem algo na AWS e quer utilizar, inclusive o próprio Service Manager tem algumas funções que são gratuitas, né? Eu acho que a parte de report, você consegue integrar com o License Manager, já tem uma visão sem ter que ter muito custo. Então, com certeza, é uma ferramenta bacana aí, que você acaba abolindo um pouco ali as planilhas, né? As planilhas aí que ajudam tanto, mas... Legal que é dinâmico, né? A gente pode instalar com o próprio System Manager. Legal que é dinâmico, né? A gente pode instalar com o próprio System Manager, que é a ferramenta de gestão operacional da AWS, da própria AWS, que inclusive não tem custo para a maior parte das coisas, para esse tipo de coisa, por exemplo, não tem custo. Você pode usar ela para ela instalar o agente, né? Ou via AD mesmo, você instalar o agente na máquina, pronto. A máquina subiu, está com o AD, já vai cair no painel e aí você consegue fazer a conta dinâmica, né? E até tomar ações, né? Você olha lá, se o System Manager está fora, você diminui as máquinas no autoscaling, por exemplo, né? Exato. Exatamente. Aí você já começa a automatizar funções que você começa a ter visão e tratar esse tipo de incidente, no caso, de uma forma bem mais inteligente, né? Bom, e aqui, como a gente comentou, o ciclo de gestão de licenciamento, aí não sendo específico um software ou outro, ele tem muitos desafios, né? Primeiro, como a gente comentou, a auditoria, os vendors, as empresas, os fabricantes, estão em processos recorrentes de levantamento para ver se as empresas estão compliance, tem que estar com o licenciamento, né? Então, nesse processo de auditoria, ter uma visão do que você tem ou não no seu ambiente é fundamental. E aí, você tendo uma visão, você consegue aplicar regras e estar compliance em relação a esse ponto. E a terceira caixinha ali, a última fatia do ciclo, é o controle. Olha, exatamente, você tem uma visão do que você pode e o que você não pode, né? E aí, o License Manager entra nessa jogada exatamente em você conseguir aplicar regras restritivas em que o administrador ou aquele que tem acesso para criar máquinas não possa escalar ou subir uma máquina, ou você receber um alerta, isso aí você integra pelo SNS, né? Para que você receba um alerta, uma mensagem sobre aquele uso indevido de licenciamento e aí, seu time interno que controla isso e controla a parte de licenciamento poder atuar. Mas isso aqui são três, um exemplo macro aí de os três principais desafios aí, né? Você está sempre compliance em um ambiente, está pronto para uma auditoria, você está 100% em relação ao que pode e o que não pode usar e você conseguir ter algo que te ajude a controlar o que está em excesso. Então, é isso que o License Manager tem uma, o License Manager é bem interessante aí. Bom, a gente já falou um pouco do que é, né? Do que é o License Manager. É uma ferramenta gratuita da plataforma da AWS, né? Que facilita muito a gestão de licenciamento para servidores locais e de provedores de softwares e nuvem também, como Microsoft, SAP, Oracle, IBM, cada um com sua particularidade, né, de, o modelo de licenciamento muda de um para o outro ali, né? E funciona, simplifica aí o rastreamento das licenças, ajudando você a determinar o que pode ser usado e o que não pode, né? O legal dele é que ele tem uma console simples e que te traz uma visão única ali, se não me engano, são quatro ou cinco views, são cinco views que você consegue interagir e ter uma visão prática e atuar sobre o que você tem de licenciamento aplicado ou não, tá? E aqui, como a gente falou, aqui são alguns, alguns, alguns dos benefícios, né? Você pode ter regras, regras customizadas no seu ambiente, gerenciar licenças não só de um vendor, mas multi-vendor, tá? Aí é importante também olhar a matriz de compatibilidade do software que você quer aplicar essa gestão, para entender se ele está ou não dentro desse, desse portfólio, né, da ferramenta, como eu falei, você consegue colocar regras de licenciamento, bloqueando a criação de máquina, e aí a gente vai até fazer um teste aqui, essa questão de imponha regra de licenciamento é interessante porque você consegue criar sua regra de licenciamento e associá-la à AMI, então no momento que alguém tenta subir uma máquina, ou coisa do tipo, a partir daquela imagem, e aí você consegue aplicar diversas regras para várias imagens, o usuário recebe uma notificação, fala, opa, você não vai conseguir subir essa máquina não, porque ela já atingiu o limite de processadores atribuídos. Revise a sua matriz de licenciamento com o tátil administrador, né, entre outras palavras. Então, aí você consegue trabalhar com múltiplas regras, né, então, por exemplo, eu tenho um ambiente que eu tenho três sabores, três versões de SQL que eu utilize, ou seja Standard, Enterprise e Web Edition, eu consigo criar uma regra para cada um e ter AMIs e ter essas regras aplicadas a nível de AMI. E aqui, a gente falando de imagem, o Flávio pode falar um pouco melhor, mas aí você consegue utilizar outras ferramentas para gestão de imagem, que criam imagem, como CloudFormation, entre outros, para poder aplicar essas regras via script ou código, né. Então, é uma forma de automatizar isso dentro da imagem também. Sim, é isso aí, na verdade, na verdade, assim, uma vez que você tem a visualização, uma vez que você tem o painel, você pode tomar a decisão, né, cara. Uma vez que você vê que o seu painel está com pouco combustível, você vai parar no posto, né. Se você vai dirigir um carro que não tem painel, que o painel de combustível está quebrado, aí você não consegue tomar a decisão de ir para o posto ou não, e aí você corre o risco de ficar parado na rua sem combustível, né. Ou, até o Robson fez a piadinha, né, no TrueUp, por exemplo, normalmente o TrueUp vem para o dia seguinte, né. Você corre o risco, na verdade, de, quando chegar ali, você parar para olhar, você vê que, na verdade, você está total fora de compliance, né. Totalmente fora de acordo ali, né. Bom, ainda tem algumas outras funções que você consegue, né, você tem um controle de dados, ou seja, uma vez que você controla, você consegue interagir a agência, acima disso, e uma função bem legal do License Manager é, você consegue fazer o gerenciamento híbrido, claro, do Ambient on Primes, e você consegue fazer o gerenciamento cross-account. Então, por exemplo, você tem uma conta com, você tem uma, você tem múltiplas contas da AWS, você consegue utilizar o AWS Organization, né, que é uma ferramenta de governança também, é gratuita da AWS, que é um cara que concentra, centraliza a gestão das contas da AWS, né. Você consegue aplicar o licenciamento dentro das configurações dele, você consegue aplicar as regras de licenciamento em todas as contas. Então, você não precisa ter uma configuração de License Manager em cada conta. Você consegue, por um painel único, centralizado, gerir toda a parte de licenciamento, enfim, em múltiplas contas. Então, isso é um recurso legal aí, já nativo, na verdade, né. E com isso, né, tendo uma visão do ambiente, você acaba reduzindo o custo de licenciamento. Às vezes, você tem aplicado licenças para um ambiente que não é necessário, né. Aí, já entram outros mecanismos, né, os mecanismos de monitoramento, até a parte de otimização de CPU, que agora a AWS tem também, para a parte de SQL, por exemplo, como você licencia por vCPUs, né, você consegue entender se aquela quantidade que está atribuída de processamento realmente é utilizada e, com isso, você gerar um paralelo que possa reduzir custo ali, uma ação que você possa reduzir custos, né. Então, é uma ferramenta aí bem interessante. Aqui, basicamente, o fluxo que, o funcionamento da ferramenta, né, ali na, a gente tem camadas ali de três cores, né. A parte vermelha é o que o administrador faz, que é a parte de configuração de permissões, de criar configurações de licenças, né. Aí, essa configuração de licenças é o que eu comentei. Você tem diversos, os softwares cobertos, né, com suporte a esse uso, ao uso da ferramenta. Você pode criar configurações diferentes de licenciamento. A gente vai navegar bem rapidinho nessa parte, para vocês terem uma visão que é bem simples mesmo. Criando as regras, você descobre recursos e pode associar configurações e agrupar os recursos, enfim. E recursos também. A parte verde é a gestão da AWS, né, que você tem a parte de IAM ali, de IAM, desculpa, para configuração de permissões. E, por meio disso, você faz a gestão do que é acessado em relação ao License Manager e ao EC2. E, como usuário, você consegue criar, aqui a parte de usuário é o consumidor, na verdade, né. É o cara que cria as máquinas ou consome a máquina que é permitida a ele, de criar, deletar as instâncias, startar, enfim, e instalar e remover softwares, né. Mas, aqui nesse desenho, o ciclo fica um pouco mais claro. Você, geralmente, trabalha em quatro passos, né. O primeiro é a definição de regras dos seus softwares licenciados, né. Ou seja, cria seu portfólio de softwares que são gerenciáveis pela plataforma, com quantidade de cores, entre outras coisas. E aí, você consegue associar, no segundo passo, você associa essas regras de licenciamento para fazer um controle proativo, né. Aí, você não está gerando mais um relatório porque você vai ter que fazer outro app daqui a dois dias. Você já consegue ter uma visão pronta no painel, principalmente relacionada a essa questão de Microsoft, né. Que já te ajudam a ter uma visão mais clara e uma visão mais simples do ambiente de licenciamento. E aí, você consegue fazer pesquisa de inventários, de licenças adquiridas, né, dentro do parque. E utilizar a console padrão, né, a console, o dashboard central para utilizar alertas, controlar a gestão de licenciamento, tá. Aqui, a gente vai navegar um pouquinho na console. Mas só para mostrar a carinha dele, né, é uma telinha bem simples, né. Aqui é um exemplo de, na verdade, já tem uma regra criada, né, com o nome aqui de interface database. E aqui ele está apresentando apenas a associação dessa regra com uma MI, que a gente pode fazer lá também para demonstrar para vocês. E aqui é um pouquinho do dashboard dele, ele é bem simples, né. A gente vê ali em duas sessões, tem um overview que nos mostra as configurações que foram encontradas, né. Configurações de licenciamento, a gente só tem quatro aí. De SQL, Windows Server, Windows Server 2012 e Enterprise Database Server. E mostrando que estamos com um alerta ali de que excede as configurações, os padrões de configuração. Aí, notem que todos baseados em VCPU, Core ou Núcleo, né. Lá dentro do painel a gente vai ver um pouquinho dessas opções, tá, gente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui um pouquinho da console. Aí a gente consegue ser um pouquinho mais prático. Aqui na guia de serviço você vai em governança, né. Ele é um item de governança aqui dentro do License Manager. Aqui no nosso caso a gente criou dentro de Norte e Virgínia. Como eu falei, você pode configurar aquela opção utilizando o AWS Organizations para gerir todas as suas contas, né. Passando aqui por cada visão, são cinco realmente, né. São só cinco telinhas. Você tem um painel, no nosso caso aqui, que te dá uma visão de configurações. A gente está bem, não tem nada de alerta, até porque não tem muito, é só ambiente de teste aqui. Mas a gente vê aqui, por exemplo, que tem um SQL Standard que já tem o uso de um dos PROCs, né. Aqui eu configurei o limite baixo exatamente para a gente ter uma visão durante o teste prático ali do comportamento no momento de criar instância, né. Então aqui já tem um processamento de 3, um VCPU de 3 que eu apliquei. É um painelzinho bem simples, você não tem até, não tem nem muita opção de configuração, né. É tudo que você, aí o que está aparecendo aqui no painel é o segundo item que a gente vai ver aqui, né. Que é a configuração de licenças. Então, aqui dentro eu tenho os serviços que são gerenciados, como por exemplo, Exchange, SharePoint. Aqui o Exchange, por exemplo, eu apliquei um valor por instância, né. Que é a compra do Exchange Server por instância ali, por exemplo. E as minhas versões de SQL. Aqui eu vou criar uma configuração para vocês verem como é simples. Ele não amarra, como eu falei, você não amarra o seu código ou o seu SPLAC aqui dentro, coisa do tipo, não. Ele emula a sua utilização de licenciamento. Então você tem que ter um mapeamento do que você pode encontrar e você aplica como configuração aqui dentro. Vamos criar um exemplo aqui de SharePoint Server. Aqui você pode colocar uma descrição opcional, tá. Opcional para a sua configuração. E dentro do tipo de licença, aqui é o que eu comentei, né. Que você escolhe qual tipo de modelo. E isso aqui varia de acordo com o produto que você está utilizando. Às vezes, dependendo do produto que você utiliza, o modelo é por socket, né. Então você precisa escolher aqui o que é mais adequado ao seu cenário de licenciamento. Nesse caso do SharePoint, eu vou escolher o VCPU, né. E esse é o cara que dá, aqui dentro de número de VCPUs, é o cara que dá as ações de controle para a gente. Então, por exemplo, para esse cara em específico, eu vou criar um limite ali de 10 VCPUs. E aqui embaixo eu tenho uma caixinha chamada de impor limite de licenças. Isso aqui é o comportamento que eu comentei para vocês de, no momento em que ele excede essa quantidade de VCPUs, você pode impor uma ação para o usuário, ou seja, não cria não. Não vai conseguir criar até você falar comigo e a gente vê o que é. Ou você impor e o usuário não ter essa opção de, ou quem consome, ele não conseguir criar. Aqui você pode colocar uma informação de produto, build, enfim, ou coisa do tipo, né. E uma tag. Eu vou deixar vazio, só para mostrar para vocês como é que ele cria aqui dentro de configuração. Beleza. Aqui eu já tenho mais um cara importado aqui. do SharePoint Server 2016. Veja que eu não tenho nada atribuído ainda, porque eu não associei a nenhuma imagem, né. Aí, como eu falei, aqui você tem a opção de associar essa configuração a uma MI que você já tenha. Então, eu vou pegar um exemplo desse SQL Standard que tem criado aqui, que já tem um consumo, já tem uma atribuição. Eu consigo associar a MI. Aí, aqui eu vou trazer a minha lista de AMIs, né. Essa aqui é a lista de AMIs que eu tenho criado. Deixa eu pegar a minha, a que eu criei para teste aqui. Que é essa de SQL. Beleza. Vamos associar. É bem rapidinho. Pronto. Já está associado. Aqui embaixo eu tenho até o ID da MI, né. Cuja regra está aplicada. Daqui a pouquinho a gente vai usar essa configuração aqui, para a gente ver essa questão de comportamento, né. Então, quando o usuário, quando aquele que tem acesso ao administrador em si subir uma máquina, é esse valor aqui de configuração que vai ser aplicado, tá. Deixa eu voltar para o dashboard aqui. Aqui dentro de pesquisa de inventário, como eu falei, você consegue, é nessa parte que quando você tem o Service Manager, aí você, fazendo a instalação do agente no seu ambiente local, ele aparece aqui como Manager Instance. Uma instância gerenciada, ou seja, não é uma instância de EC2, nem um RDS. Ele é uma instância local. Então, você consegue fazer uma pesquisa aqui via inventário e até usar alguns tipos de critério. Dependendo do tamanho do seu ambiente, faz diferença. Por exemplo, eu quero consultar a plataforma, tudo que é Windows, tudo que é, enfim, o que é CentOS, o critério que mais for adequado para você. Aqui no caso, não tem configurado a parte de Service Manager, mas você consegue descobrir tudo que tem agente instalado e fazer uma busca dentro dessa parte de inventário. Isso aqui é bem simples e também não tem nem configuração. Só tem configuração de visão aqui do layout mesmo. Nessa parte aqui, no penúltimo item, que é o grupo de recursos de hosts, é onde você agrupa os recursos cujo host é dedicado, DC2, que é aquilo que a gente estava comentando, né, Flávio? Então, aqui você consegue criar um grupo de recursos e também ter a sua MI, né, criar a sua configuração e associar a uma imagem que você tenha gerado ou importado do seu ambiente local. Você consegue associar essa imagem para esse grupo de recursos, tá? Por último, uma parte de definições. Aqui eu não configurei porque essa conta tem outras contas também, mas é o que eu comentei de você conseguir vincular todas as contas do AWS Organizations, né, que você possui. E aí já é um outro produto que você tem que pesquisar aqui, você pesquisa e ele te mostra aqui como a gente abre aqui também. Ele vai te mostrar todas as listas, todas as contas que fazem parte do AWS Organization, lembrando, você consegue marcar um cheque... A gente anunciou recentemente esse carinha aí, que a AWS está cada vez mais acoplando as coisas no Organizations, né, para quem não fica preso em uma conta só, né, antes ele tinha o escopo de uma conta só. Isso, exato. E o legal disso é exatamente você poder fazer a gestão de todas as contas ali de uma forma mais simples, né, você consegue gerir tudo que está dentro do Organization. Essa configuração é única, né, você não consegue reverter depois que você aplica, então tem que tomar bastante cuidado com o que você tem atrelado no Organizations, para você ter a visão apenas do que você precisa, tá. Aqui você marca a opção de pesquisa de inventário entre contas, né, isso aqui já está, já vem marcado, na verdade, quando você habilita ele já marca. E essa pesquisa de inventário é exatamente aquela função que eu comentei, de você ter a lista do que está no ambiente local, do que está no EC2, e fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa em todas as contas, né, trazer o inventário de todas as contas. E, por último, você tem a opção de utilizar o Simple Notification Service, ou o SNS, para gerir o que eu comentei de notificações e alertas, né, do que está excedente e o que não está. Qual o SNS que você vai usar, né, lembrando que esse SNS aí já está previamente criado e com permissão para o License Manager conseguir usá-lo. Exatamente. Bom, aqui eu só queria mostrar para vocês, isso, só simular para vocês agora, bem rapidinho, a criação de uma instância EC2, a partir da imagem que eu já tenho criada e que já tem uma regra atribuída. Então, nesse cenário atual, no License Manager, eu já tenho o consumo de um core, como eu mostrei para vocês, um VCPU. Eu vou criar uma instância agora com mais de dois VCPUs para a gente ver o comportamento que ele tem, né. É bem rapidinho aqui, dentro da imagem. Então, eu vou dar um Launch Instance aqui. Aí eu clico na opção de My E-Mais, né, no caso, as E-MIs que eu já criei previamente, não do Marketplace. E aqui dentro eu tenho a minha E-MIs que eu vou utilizar, que é a SQL SQL Image aqui. Beleza, aqui já é o Wizard de configuração mesmo da instância. E aqui é que eu vou utilizar uma configuração maior do que o que eu tenho de regra aplicada. Então, ou seja, com isso aqui ele tem que dar uma trigger para mim, falando, opa, você não vai conseguir criar a instância, porque ela já excede a quantidade de cores aplicado, né. Você está fora de compliance, né. Exato. Deixa eu só selecionar uma subnet qualquer aqui. Deixa eu só colocar aqui para ele... Não, beleza. Só na parte de storage, que deixar no padrão mesmo. Exato. Vou selecionar o meu... O meu Security Group. Que não tem a porta 3389 habilitada. Beleza. Beleza. Ele vai dar as alertas porque não tem a porta, que não é uma instância eligible para free tier. Vou dar um launch. Beleza. Aqui eu vou escolher o meu key pair. Ok. Vou dar um launch. Aqui ele já deu o erro para mim, está vendo? Ele vai dar o erro para mim, ó. License configuration error. Ele dá o código, né. A license count limit has been exceeded. Ou seja, eu escolhi quatro núcleos, mas a minha configuração de licenciamento dessa imagem só permite o uso de três. Então, ele não vai deixar até você corrigir. Muito legal. Ou diminuir o tamanho da instância, ou aumentar o número de licença no license manager. Exatamente. Já que seria uma compra de uma licença e acoplar dela lá, por exemplo, né. Exatamente. E é isso, gente. Acho que de uma forma bem simples, é um recurso bem legal. É um recurso gratuito que, com certeza, facilita muito a gestão de licenciamento na AWS. Legal. Estou de bola lá. Parabéns. Parabéns.